A regata Arquemais está na Marina do Mindelo desde o dia 11 de novembro, com 93 iates e mais de 400 pessoas, incluindo 32 crianças. Esta é a décima paragem da regata em São Vicente, que agradece a forma calorosa como foi de novo recebida. A regata deixa Marina do Mindelo no próximo sábado rumo às Caraíbas. A regata Arquemais 2022 está em São Vicente desde o dia 11 de novembro, vinda das Canárias. O evento começou no dia 7 na ilha da Gran Canária. Estivemos no mar cerca de 5 dias, o tempo esteve sempre bom. Chegamos a Cabo Verde na passada sexta-feira. Desde então estamos a organizar vários eventos nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. Esta é a décima paragem da regata Arquemais 2022 em São Vicente. Estão satisfeitos por cá estarem mais uma vez. A forma como estamos a ser recebidos é tão espetacular como há 10 anos atrás. As pessoas são muito calorosas e gostamos muito de cá estar. Temos 32 crianças distribuídas por 18 barcos e está a ser muito interessante as famílias poderem descobrir lugares agradáveis em São Vicente. A regata Arquemais é composta por 93 iates e mais de 400 pessoas. Parte do Mindelo este sábado, com destino à ilha da Granada, nas Caraíbas. Obrigado. 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 Obrigado.